Olá, deusas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanek e hoje vou testar com vocês a nova coleção Lovely Bear da SP Colors. Eu recebi o press kit da marca e, gente, essa coleção tá muito fofinha. Bora lá? Essa coleção Lovely Bear, ela conta com paleta de sombras. São duas opções de paletas. Eu recebi a versão A, que é essa daqui com fundo rosinha. Olha a fofurinha que é isso daqui, que coisa mais meiga. Temos delineador líquido na cor preta, então hoje vamos ter uma make com delineado. Paletinha de contorno. Gente, eu adorei essa paleta porque a proposta dela é bem bacana. Vem com um bronzer, um contorno em creme e um contorno em pó. Essa paleta também tá disponível em duas versões. Eu também recebi a versão A, que tem o fundo rosinha. Temos um lip balm, gente. Olha isso. Sério. Que coisa mais fofa. Não dá, gente. É muito fofinho. O lip balm também tá disponível em duas versões. A minha é a versão 1. E, por último, temos batons líquidos nessa coleção. São seis cores. Eu recebi três delas. Inclusive, a cor que eu mais gostei quando eu vi no Instagram da marca, que, se eu não me engano, é o número 6, que é um vinho, eu não recebi. Mas as que eu recebi, gente, são tons, assim, amarronzados. Muito bonitos, assim, muito chique. Já tô aqui com a minha sobrancelha pronta pra adiantar. Eu recebi da marca esse Fiber Brown, que é como se fosse uma máscara pra sobrancelhas. Porém, essa cor aqui, que é a 01, é muito cinza e escura pra mim. Então, não vai funcionar. Eu vou ter que passar pra frente. Lembrando que todos os produtos que eu utilizo com vocês aqui no vídeo, além de aparecer aqui na telinha pra vocês, estão listados aqui embaixo na descrição. Vou começar pelos olhos. Vamos, então, para a paleta na versão A. As duas paletas, gente, tanto essa quanto a outra, são tons neutros, tá? Essa daqui, uma coisa que eu observei é que os tons mate, eles são bem parecidos, ó. Não tem tanta variação de intensidade. Então, talvez isso seja um ponto um pouco negativo, porque você acaba ficando com tons na mesma intensidade, praticamente. Você não consegue criar profundidade nos olhos. Já vou dedar aqui, ó, mostrar pra vocês as cores cintilantes. Olha isso, gente. A SP Colos arrasa nessas sombras cintilantes, né, ó. Coisa mais linda. Ai, gente, só eu mesma, viu? Eu fiz toda a maquiagem dos olhos e depois eu parei pra ver e não estava gravando na câmera. Então, eu vou ter que fazer tudo de novo. Por isso que a minha pele tá assim, vermelha, porque eu tive que tirar tudo, tá? Mas, vamos lá. Pincel Gama 06 da Levanji. Vou pegar esse tom aqui de marrom da paleta. E com a minha pálpebra relaxada, eu vou fazer aqui, ó, a marcaçãozinha de até onde eu tenho que vir com essa sombra. E aí, eu vou começar a depositar ela em toda a região da minha pálpebra fixa, porque eu tenho a pálpebra gordinha. E vou vir até aqui no iniciozinho do olho. No cantinho externo, eu vou levar essa sombra, ó, pra fora, tá? Eu não vou fechar aqui com ela. Depois que eu pigmentei, eu venho aqui, ó, na bordinha com movimentos de vai e vem esfumando. Agora, com o pincel P13 da Macrylan, eu vou pegar esse tom aqui de marrom, que ele é um pouquinho mais intenso do que o primeiro. E eu vou depositar ele um pouquinho abaixo de onde a gente aplicou a primeira sombra. Primeiro, dando batidinhas. Eu não vou chegar com ele aqui no cantinho interno, não, tá? E ele sim, ó, eu vou fechar aqui, respeitando esse formato alongadinho que eu já tava fazendo, ó. Depois que eu pigmentei, eu volto com o pincel Gama 06 e essa sombra aqui mais clara. Vou posicionar o meu pincel na borda. Leves movimentos de vai e vem. A gente vai esfumando aqui e fazendo uma cor ir entrando na outra, ó. Aqui na parte de dentro, eu vou pegar o marrom mais escuro e vou dar leves arrastadinhas pra ajudar depois da nossa transição pra sombra cintilante. Vou vir com o pincel que tá sujo de corretivo, sem pegar mais produto. E vou dar leves batidinhas aqui, ó, no início da pálpebra, pra gente preparar essa região pra receber a sombrinha cintilante. E eu vou usar essa sombra aqui, que é mais pro bronze. Vou pegar ela com o dedo e vou aplicar aqui. Olha que linda! Falei que ela é mais pro bronze, mas é só na paleta aqui, ó, no olho. Ela tá meio até que quase um rosado, um rosê. Mas, ó, bem brilhante, viu? Gente, que sombra linda, sério. Vou dar acabamento aqui, ó, com o pincel sujinho de sombra, sem pegar mais produto. Movimento de vai e vem na bordinha. Hora de dar acabamento com o pó compacto e o meu pincel A26 da Macri Lange sempre. Vou vir com movimentos de vai e vem nas bordinhas aqui, ó, da sombra. E o olho é basicamente isso. Agora, gente, vamos para o delineador líquido. Eu já coloquei ele aqui na minha mão pra mostrar pra vocês a resistência dele. Ó, ele vem nessa embalagem, que aqui é fosco. Aqui embaixo, ó, aqui é fosco. E a tampinha é um rosê. E ele tem uma ponta muito fininha. Olha só isso. Ela é bem, bem fininha. Antes de fazer aqui o meu delineado, vou mostrar pra vocês, ó. Ele é bem pretinho e ele fica bem opaco. Meu dedo tá limpo. Vamos pro teste de atrito. Ó. No atrito, ele não sai. Tão vendo? Vamos agora pro teste da água. Eu não tenho água aqui comigo, só tenho bruma. Não é o ideal, né, porque a bruma, ela pode ter componentes que vão ajudar a sair. Mas vou espirrar aqui, ó. Um pouquinho de bruma. Tá dando pra ver? Vou espirrar mais um pouco. E vou passar aqui o dedo pra ver se vai sair. Ó. Não saiu, viu? Então, assim, ele é um delineador muito resistente. Eu já testei ele com resistência ao suor e ele não sai. O que acontece com ele na hora de já fazer a remoção, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele vai saindo em pedacinhos. Tão vendo? Ele é bem resistente, tá? Eu utilizei ele pra malhar. E ele ficou lá, ó. Intacto. E olha que eu transpiro muito. Bom, dito isso, vamos agora para o delineado. Vou fazer aqui meu delineado gatinho tradicional, que vocês já sabem. Não tem muito segredo. Deneado pronto. Eu fiz ele bem fininho pra vocês verem que dá pra fazer com esse delineador, porque a pontinha dele é bem fininha. Agora, então, eu vou colar os cílios coxiços, fazer aqui o outro olho. E já volto pra gente testar ali a palhetinha de contorno pra pele. Voltei, gente, com a parte de cima dos olhos pronta. Então, aí, não repare essa minha pele aqui, super avermelhada, principalmente desse lado. A minha rosácea deu uma tacadinha quando eu fui remover a make que eu fiz da primeira vez dos olhos. Então, minha pele ficou irritada, tá? Já adiantei a minha pele aqui pra adiantar. Eu utilizei o hidratante reparador da Salve, que eu amo. Ah, inclusive, temos cupom de desconto rolando aí, especial, na Semana do Consumidor. Que é a Semana da Comunidade, lá no site da Salve. 20% de desconto em qualquer produto e frete grátis, tá? É o cupom que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, usem, por favor, que vocês vão estar também ajudando o canal. Bom, eu não tenho base da SP Colors. Eu queria fazer uma maquiagem full face SP Colors. Porém, eu tenho a palhetinha de corretivo da marca. Eu acho que dá pra utilizar como base, porque aqui tem várias cores e dá pra mim, sabe? Vou começar, então, com esse tom aqui, ó, da paleta. Vou pegar um pincel um pouquinho maior pra poder a gente aplicar direitinho. E, ó, vou vir aqui aplicando o produto, dando batidinhas. Na região da olheira, eu vou utilizar esse corretivo aqui, que é um pouquinho mais amarelado. Vou vir aplicando aqui, ó, dando batidinhas. Consegui fazer aqui a minha pele toda com esses corretivos. Eu gosto muito desses corretivos, tá? Dessa palhetinha. Ela é muito boa. Quando você pega, você acha que vai ser muito seco. Mas conforme você vai espalhando, você consegue espalhar bem no rosto. E ele aceita bem o que tá por baixo, o hidratante que tá por baixo, sabe? Então, eu gosto muito. Vamos agora, então, testar essa palhetinha aqui de contornos. Essa daqui é a versão A. O contorno cremoso vem com uma proteçãozinha. Deixa eu tirar aqui. Então, nós temos o bronzer, o contorno cremoso e o contorno em pó. Bom, a gente consegue ver aqui que todos os tons puxam para o quente, né? Vamos ver como vai ficar na minha pele. Vou começar com o contorno cremoso. Vou pegar aqui com o pincel. E vou aplicar aqui, ó. Na minha pele, ele vai servir mais como um bronzer cremoso do que o contorno de fato. Porque ele é bem quente, ó. Porém, ele é clarinho. Então, para o meu tom de pele, que é um tom bem claro, ele vai funcionar. Para tons mais escuros, talvez ele mal apareça, tá? Porém, a gente tem a paleta, que é a versão B, que são tons mais escuros. E aí, eu acredito que vai funcionar para outros tons de pele. Vou aplicar aqui, ó. Na lateral da testa também. Produto aplicado. E olha, eu gostei bastante. Ele não é aquele produto super pigmentado de cara. O que é legal, porque você consegue construir camadas. A cor, como eu falei, para o meu tom de pele, está muito bom, tá? Porém, assim, é um tom quente. Então, eu vou utilizar como bronzer cremoso. Mas eu gostei bastante de primeira impressão. Bom, nós temos aqui o contorno opaco e um bronzer com cintilância. Eu vou aplicar primeiro o opaco e depois eu venho com cintilância. Para a gente ver como que vai performar na pele. Esse tom aqui, ó. Ele parece ser bem quente. Vou tirar aqui um pouco o excesso. E vou aplicar por cima, dando batidinhas. É, ele realmente é bem quente. Porém, ele serve como um ótimo complemento para selar o bronzer cremoso, né? Que a marca fala que é contorno. Mas para mim, é mais um bronzer, ó. Estão vendo desse lado onde eu selei e o lado que eu não selei? Ele deixou mais uniforme. Aliás, uniforme não, gente. Ele deixou mais pigmentado, mais intenso. E a cor casou bem. O cremoso com pó, sabe? Então, nisso, a marca acertou. Ó, eu gostei, gente. Gostei bastante do efeito que deu na pele. Só acho que a marca deveria chamar de paleta de bronzer, sabe? E não contorno, porque realmente o tom, ele é bem quente. Mas, enfim, tem gente que gosta de fazer o contorno com tons quentes, né? Então, se você gosta, essa paleta, ela vai servir pra você. Você só tem que ter a pele aí nos tons um pouco mais clarinhos. Porque senão, esse daqui, talvez não funcione pra você. Esse aqui, eu acredito que vai funcionar em tons de peles claras, até uma pele média clara. Agora, nós vamos para o bronzer. Eu tô com medo disso aqui, gente. Porque, olha só, ele parece ser super cintilante. Vamos lá. Vou pegar aqui um pincel fofão, que é pra não pegar tanto produto. E eu vou aplicar aqui, ó, por cima, dando batidinhas. Gente, olhem o glow que ele deu na pele. Eu tô chocada. Eu gostei muito do efeito que ele deu. Nossa, acho que eu não vou nem precisar de blush, hein? Ó, eu vou trazer ele um pouquinho aqui, ó, mais pra maçã. Que eu acho que a gente dispensa o uso de blush. Gente, eu amei. Sério. O bronzer, pra mim, foi o meu favorito dos três. Eu também gostei muito desse contorno cremoso. Olhem essa pele. Tá iluminada. O bronzer, ele casou muito com o tom da minha pele. Ele não é aquele bronzer que é super alaranjado, aquela cor de tijolo. Que em mim, como eu sou muito branca, não fica legal. Tá perfeito. Tá perfeito. Consegui até utilizar de blush. Agora, então, eu só vou passar aqui o iluminador, né? Porque tem que ter iluminador na minha make. Vou usar esse daqui da SP Colors, que é o Air. Que eu tô apaixonada nesse produto. E vou aplicar aqui, ó, no alto da maçã do rosto. Esse iluminador aqui, sério, gente, eu tô muito apaixonada. Por último, pra selar a pele, eu vou utilizar o pó translúcido da City Girls, que é a SP Colors. Acho que ela não tem, né? Nenhum pó translúcido, inclusive. Podia onçar, né? Ia ser bem interessante. Vou tirar aqui primeiro o acúmulo das linhas. Apliquei o pó translúcido no pincel, aqui nas áreas que eu precisava de selagem. Agora, então, vamos pra parte abaixo dos olhos. Vou pegar aqui o tom mais escuro da paleta, de marrom. E vou aplicar aqui, ó, rente a raiz dos cílios inferiores. E aqui no cantinho interno, eu vou aplicar ele mais retinho, ó. Deixando um espaço que eu quero dar esse efeito aqui que eu dei desse lado. Com o pincel de precisão mais fininho, eu só vou marcar mais aqui, ó, esse cantinho. Vou pegar o iluminador que eu utilizei no rosto e o pincel BT12 da Macrylan. Eu vou preencher essa área aqui, ó, com o iluminador. Venho com o pincel e pó compacto e dou acabamento aqui. Finalizei os olhos com lápis nude na linha d'água e máscara de cílios nos cílios inferiores. Vamos agora para os lábios. Começando por esse lip balm aqui, gente, que ele é muito fofinho, ó. Ele é transparente, tá? Ele não tem cor. Eu vou até aplicar aqui, antes de passar o botão líquido. Ele tem um cheirinho maravilhoso. E ele hidrata bem, sabe? Agora, pra fechar, que você tem que, ó, virar até fazer esse barulho aqui, ó. Tá? Senão ele não vai fechar e vai sair a tampinha. Mas olha que coisinha mais fofa, gente. Eu vou deixar aqui na minha bancada pra enfeitar, porque é muito lindo. Vamos para os batons líquidos, gente. Eu achei essa embalagem muito, muito sofisticada, ó. Aqui no corpo é fosco e aqui em cima tem o brilhinho da tampa. Eu achei muito bonito. Já fiz aqui o swatch das cores pra vocês, ó. Cor 02, 03 e 04. São tons quentes, como a gente pode ver. E eu achei todos muito lindos. Eu acho que eu vou de dois aqui pra aplicar. O aplicador é aquele normal, ó, de batom mesmo. Vou fazer aqui, ó, a aplicação do batom. E já volto com a make no close pra vocês verem todos os detalhes. E pronto, make finalizada. E o que vocês acharam? Eu particularmente amei essa make. Acho que ficou bem glam a proposta, como eu queria. A paletinha de sombras, apesar de, como eu falei, não ter tanta diferença de profundidade entre os marrons, é uma ótima paleta pra você que gosta de fazer aquelas makes mais básicas, mais marronzinho. Não vai fugir muito disso. E as sombras cintilantes são bem pigmentadas e brilham muito. O deaneador eu adorei. Ele é muito bom. Bem pretinho, o acabamento fica bem opaco. E o que eu mais gostei é que ele é bem resistente ao suor. Então eu posso utilizar tranquilamente nos dias de calorão aqui do Rio de Janeiro. Que eu sei que ele não vai sair derretendo. A paletinha de contornos, gente, pra mim foi uma grata surpresa. Eu achei que eu não ia gostar tanto dela, mas eu amei. Principalmente esse bronzer aqui. Que ficou assim, perfeito o acabamento na pele. Serviu super bem pro meu tom de pele. Então pra mim foi um dos meus favoritos. O lip balm, ele dá uma hidrataçãozinha ali, que eu acredito que seja ótima pra aplicar batom líquido. Porque ele dá aquela hidratada boa, porém é aquela hidratação mais... Eu não diria que é leve, mas comparado a outros hidratantes labiais que eu tenho, é um pouquinho mais leve. Então é perfeito pra aplicar batom líquido, porque não vai interferir no batom, sabe? E também vai ajudar a deixar o batom líquido mais bonito, porque ele realmente hidrata. Ele é aquela hidratação confortável, sabe? Não é aquela hidratação super grossa nos lábios que você fica sentindo pegajoso. Os batons líquidos, gente, eles são bem fininhos, tá? Inclusive quando você vai aplicar, você acha que não vai pigmentar, mas ele pigmenta depois que seca, ó. Fica bem pigmentado. Então eles são bem fininhos, eles ficam confortáveis nos lábios se você hidratar antes, tá? Porque ele é bem mate, eles ficam bem mate, ó. Bem sequinhos, não transferem nem nada. Porém, eu acredito que se você tem lábios secos, hidrata bem antes, tá? Pode hidratar sem medo, ó. O acabamento continua o mesmo, mate, opaco. E fica bem mais bonito. Mas assim, gostei muito das cores. Essa do meio aqui vai ser a próxima que eu vou utilizar pra fazer uma make. E eu quero muito a cor número 6, que é um tom mais escuro, que eu acho que eu vou gostar muito. Porque a fórmula é bem fininha. Então você pode até fazer duas camadas se você quiser, que não vai ficar grosseiro, sabe? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já compraram aí alguns dos produtos dessa coleção, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, deixa o like aqui pra mim, gente. Porque isso me ajuda e muito. E vai lá me seguir no Instagram, arroba Camila The Mãe, que lá eu sempre tô avisando quando saiba de novo aqui no canal. Porque não é sempre que o YouTube tá notificando todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!